Olá, eu sou o Tom Chaves. Nesse vídeo vou estar ensinando como tocar a música Eu Te Vejo em Tudo da Casa Worship. Na introdução vamos fazer esse arranjo. Música Toda a música está baseada na escala de Fm. Você vai usar essas notas. Na parte do Eu Te Vejo na estrofe você vai tocar em Fm, Cm, Cb, 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 Db. Você pode fazer a inversão ou tocar o fundamental mesmo. De novo Fm, Cb, Cb e Db. Na dança do mar você começa a fazer o arranjo parecido com o da introdução. Música No refrão Aleluia. Música Na primeira vez é aqui mais grave. Na segunda vez você vai fazer aqui mais fino. Então vamos repetir o Aleluia. Música Agora a parte mais fino. Música Tudo que eu vejo me faz lembrar você, vai segurar aqui no Db. Música 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 Aí você termina no Lá bemol e já cai no refrão novamente. Amém. Aí, para terminar, é feito três vezes, aí cai aqui no Fá menor e, por último, no Lá bemol. Espero ter ajudado você a aprender mais essa música. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Não deixe de clicar no gostei, se você realmente gostou. Críticas, sugestões, pode deixar nos comentários também. Até o próximo. E louva.